Se a gotinha é de patrão, os moleque tá mexendo Só porque tamo portando aquele kit sereno No guarda-goupa e na garagem, vários panos, várias naves Esse é o kit do ano, parece celebridade Eu vou dizer, mano, pra você, não tenta vim se crescer Porque você tá lidando com o dono do poder Se o relógio é de gripe, as novinha faz briscil Ela sabe, é lançamento, vale mais de 15 mil E os menino é o patrocínio, sempre tá querendo mais Só porque as novinha gostam do pacote do papai Tá de moto, tá de nada, tem goleiro, você já sabe A bandida vai querer a garupa da Cavazade Estamos forgando, representando e também patrocinando Trazendo alegria pra comunidade, mostrando quem é o comando Se tá cheirosão, perfume, algo boss Eu vou dizer, mano, é assassina Isso é o sinal que atrai todas as bandidas Ela vem falar que ama, derrotou e quer ir pra cama Depois a cachorra canta, querendo levar minha grana Mas se pega, não se apega, temos coração brindado Sabe chegar e sair, sem ao menos ser notado Vem comigo pra minha cama, me beija e fala que ama Depois cachorra canta, querendo levar minha grana Mas te mando um dilema, vem com nós que nós te ensina Você pensa que iludiu, mas no final foi iludida Sorriu, contou vantagem, deu amor de amor no morro Você me fez assim, o famoso estilo cachorro Moleque bolado e bem trajado, agora eu vou te dizer Eu vou me apresentar, vou com o dono do poder Nós tem R1, nova captiva, olha só o teu CD Se tu não me conhece, então venha conhecer Moleque bolado e bem trajado, agora eu vou te dizer Eu vou me apresentar, vou com o dono do poder Nós tem R6, nova captiva, olha só o teu CD Se tu não me conhece, então venha conhecer Oi, esse é o kit do momento, na balada para tudo O Jaco da Ferrari e o boot da Mizuno Geral olha, cara e vira e vê o que nós tá tendo Se o disco é 700, o Mizuno é 900 E se tá um calorzão, a R6 é só lazer A Juju tá destacando, com o brilho da Cartier A Berma da Brookfield, a camisa da Ed Hard Nosso bonde é só mais mais, nós não aceita covarde Quando nós entrar na loja, o sorriso da balconista Ela sabe que é shake, shake de mulher bonita Moleque bolado e bem trajado, agora eu vou te dizer Eu vou me apresentar, vou com o dono do poder Nós tem R6, nova captiva, olha só o teu CD Se tu não me conhece, então venha conhecer Moleque bolado e bem trajado, agora eu vou te dizer Eu vou me apresentar, vou com o dono do poder Nós tem R6, nova captiva, olha só o teu CD Se tu não me conhece, então venha conhecer Eita porra!